...agir contra essa teologia da libertação, que, a propósito, com o pretexto da Amazônia, quer uma transformação completa da Igreja Católica e da Associação Cristã para fazer uma situação igualitária, socializante, e acaba sendo uma tirania, tirania da teologia da libertação, que de libertação não tem nada, de tirania tem tudo. É contra isso que nós devemos lutar. Os franceses têm uma frase que eu gosto muito, histoire en la fait ou en la subie. A história a gente faz ou a gente apadece. Nós fizemos a história no nosso país há pouco. A partir de 2016, com as grandes manifestações no qual nós bradávamos uma minha bandeira verde e amarela, jamais ser vermelha, que era o meu Brasil de volta. Façamos novamente a nossa história defendendo a nossa Amazônia. A Amazônia é um território nosso. A soberania é nossa, nos foi dada pela divina providência, é a joia do Brasil. Que Nossa Senhora Aparecida, cuja festa é hoje, se comemora hoje, 12 de outubro, nos dê força, ênfase e resolução para cumprir a nossa missão. Nós seremos julgados... Perante Deus e perante o Brasil, a história do Brasil, se nós não cumprirmos, nós soubermos defender a nossa Amazônia. Porque, como eu disse, a grande batalha contra essa governança mundial, contra essa dominação de volta do espírito socialista, está se dando no Brasil, mas terá uma repercussão no mundo inteiro. Saibamos defender a Amazônia, a Amazônia é nossa, só nós que Deus nos ajude a preservar essa herança magnífica de nós recebemos. Isso é um prazo muito obrigado. Aplausos